Bem-vindos à Bahia Closet, localizada na Alameda mais charmosa da cidade, a Alameda das Espatódias. A Bahia Closet dispõe de um aconchegante e espaçoso showroom para você e sua família conhecer melhor todas as linhas de produtos que oferecemos para que o seu ambiente possa se tornar único. Bahia Closet. Única. Como você. Salvador e Lauro de Freitas. www.bahiacloset.com.br www.bahiacloset.com.br